Já ficou tudo feito pra esperar tua vinda O cheiro de ternura enche a sala ainda Eu pensei no teu nome, numa casa florida No abrir dos teus olhos, descobrindo a vida Eu pensei nas canções que pra ti cantaria E que olhar as estrelas fosse sempre magia E se a lua trouxesse, peça veloz corzinha Até ir embora, perto de ti ficaria Eu pensei que em teu beijo Todo mundo esqueceria E achei que a bagunça já não importaria E que cada estação outra história traria E que tuas tristezas eu também sofreria Que de tanto acordar Se passássemos dias E ver que tuas mãos Entre as minhas cresciam Eu pensei tantas coisas Tantas coisas bonitas Mas o que eu não pensei É que você não iria E que tuas mãos Agustina Schreiber Composição, letra, música Aplausos Aplausos